Olá a todos do canal Adriano Araújo muito bom dia também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações minhas jóias raras tá certo bom minhas jóias raras voltando aqui no caso Lucilene né novidade surge no caso Lucilene fala sobre a Neide Neide né que tá ela não tá comentando mais porque foi vazado os áudios né eu vazei aqui dos grupos e também ela comentou ontem e depois apagou o comentário é porque será né minhas jóias raras mas infelizmente não deu para mim printar o comentário dela e falar aqui no canal o que foi que ela escreveu né mas mas ela sempre tá defendendo o Vanderlei né é uma das Vanderlei antes e está defendendo o Vanderlei tá certo então tava fazendo o vídeo né tá fazendo o vídeo aí eu publiquei ela comentou e aí depois apagou aí os comentários do vídeo do Vanderlei que eu coloquei o Vanderlei se pronunciando aqui no canal né eu não sei porquê que ela apagou o comentário né e vamos ver aí o que é que vai dar né a justiça ir atrás investigar mais a profundo do caso Lucilene para que não cai no esquecimento que já vai um ano e três meses né quando em três meses e não chegar a dois anos esse caso e não demorar mais porque quanto mais demora o tempo vai se passando vai se complicando e nada se resolve e nada se resolve eu não quero isso eu quero que a gente vai fazer a justiça a polícia trabalhadora corra atrás tá certo ali na olaria né o GPS do Vanderlei marcou ele três vezes ali perto da olaria e as câmeras de segurança do hotel né do hotel e aí esse vídeo que eu coloquei aqui no meu canal no ar é a Neide Neide comentou mas depois apagou o comentário já mostrei o áudio dela aqui no canal né e ela faz parte dos grupos da Vanderlei quando eu já divulguei os áudios ficaram todas elas ficaram desesperada e aí apagaram esse grupo apagaram esse grupo que ficaram tirando umas as outras ficaram desesperada porque tem pessoas infiltradas nos grupos e vai ser tudo jogar no ventilador tem mais coisas para ser jogado no ventilador mais áudio é tem mais áudio é minhas joias raras tem mais coisas para ser divulgado e jogado tudo no ventilador né então ela foi lá e apagou os comentários minhas joias raras comente abaixo também não se esqueça de inscrever no canal deixar seu like apertar o sino das notificações também seus comentários abaixo fiquem todos com Deus tchau 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 tchau